Olá e a gente continua o nosso giro de notícias e a gente começa falando de uma colisão entre um carro e uma motocicleta em Atilio Viváqua na noite desta quarta-feira. O acidente aconteceu por volta das sete da noite na via que liga o município de Atilio Viváqua a BR-101. Segundo testemunhas, Júlio Matiello Cance, de 37 anos, seguia na contramão com o farol da moto apagado, quando atingiu de frente outro veículo. Júlio, que era morador de Soturno, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao pronto-socorro. O motorista do carro sofreu ferimentos leves e logo foi liberado. O corpo de Júlio foi trazido para o IML de Cachoeiro. Olha, o corpo de um homem de aproximadamente 45 anos foi encontrado na manhã desta quinta-feira às margens da BR-101 na Safra, localidade de Itapimirim. A vítima, ainda não identificada, tinha marcas de quatro tiros. O corpo foi removido para o IML de Cachoeiro. Olha, foi lançado na manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal de Cachoeiro a campanha Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Esse é o tema da campanha Maio Amarelo 2019 lançada oficialmente em Cachoeiro. O tema propõe envolvimento direto da sociedade nas reflexões e ações quando o assunto é segurança no trânsito. Aqui em Cachoeiro Itapimirim, a prefeitura está juntamente, através do nosso departamento de educação de trânsito, fazendo a abertura do Maio Amarelo para a gente trabalhar juntamente com a sociedade cachoeirense, reduzir os acidentes de trânsito e, consequentemente, as mortes. O Maio Amarelo é para a gente conscientizar cada cidadão a fazer a sua parte. Nós estamos indo junto a diversos segmentos da sociedade, levando a mensagem de que o trânsito somos todos nós. O trânsito não se faz tão simplesmente com sinalização viária, não se faz tão simplesmente com fiscalização nas nossas operações de trânsito, não se faz tão simplesmente com as palestras, as panfletagens que a equipe da gerência de fiscalização de trânsito faz na cidade. O trânsito é feito por todos nós. Nós somos parte integrante do trânsito e nós temos a nossa parcela de responsabilidade para que possamos melhorar o trânsito da nossa cidade. A Câmara ganhou balões amarelos e quem chegava também recebia o laço, que é o símbolo da campanha. Nos últimos dois anos, segundo registros da Santa Casa, houve uma diminuição no número de internações por acidentes de trânsito no município. Nós que pretendemos criar uma cidade cada vez mais voltada para as pessoas, as pessoas precisam tomar cada vez mais consciência desse tema tão importante que é o Maio Amarelo e nós queremos intensificar esse tipo de educação patrimonial da nossa cidade. A importância das pessoas respeitarem as leis, andarem corretamente, é de fundamental importância para que o trânsito flua melhor. A Prefeitura está fazendo um trabalho brilhante em relação à educação no trânsito e a gente quer continuar frisando o Maio Amarelo, mas a importância das pessoas tomarem essa consciência e participarem cada vez mais. A proposta da campanha desse ano é direcionar a educação no trânsito para as crianças e adolescentes, para que cobrem dos adultos uma condução correta. Por isso, os estudantes tiveram lugar de destaque no lançamento. Não só o aluno está sendo educado no trânsito, ele vai ser um futuro condutor, um futuro motorista, e como ele leva para casa também para a família e passa a cobrar dos pais, dos parentes, dos amigos, uma condução correta como motorista no trânsito. Então a gente acaba atacando, de certa forma, os dois lados, o futuro condutor, que são os meninos, e consequentemente a família. O Rafael, de 15 anos, está fazendo o dever de casa. Tem que ter a conscientização que o trânsito é uma coisa perigosa, que mata muitas pessoas por ano, e por isso a gente tem que ter mais atenção e tem que saber que é a nossa vida que está em risco. E agora a gente tem que conscientizar também nossos pais para pegar no pé deles, para eles fazerem certo. Em muitos momentos a gente trabalha nas escolas, este semestre, inclusive, estamos, este ano, inclusive estamos trabalhando com 26 escolas de tempo integral, além de outras que atendemos de forma isolada. Com o aluno a gente trabalha o exercício da cidadania, ele exerce a cidadania dele no trânsito, ele convive no trânsito de forma cidadã, utilizando a faixa, sendo multiplicador da ideia da segurança no trânsito na família dele. A não utilização do cinto de segurança, embriaguez, mexer no celular ao volante, alta velocidade, ultrapassagem indevida, são algumas das principais causas de acidentes que podem ser evitados se houver mais conscientização por parte dos condutores. Além das palestras que a equipe da gerência de educação de trânsito vem realizando, nós também pretendemos trabalhar com a educação de trânsito nas escolas, porque vejo que o mais importante é a mudança de comportamento das pessoas. Cada cidadão faça a sua parte, por exemplo, os órgãos de trânsito, eles podem fazer campanha, podem fazer de tudo, mas se o cidadão não fizer a sua parte, o pedestre não atravessar na faixa, o motociclista usar o capacete, se as pessoas continuarem transitando em certa velocidade, fazendo ultrapassagem indevida, a gente vai continuar no aumento dos índices de acidente e morte no trânsito. Então quem vai promover a paz no trânsito é você cidadão, você fazendo a sua parte. Esses foram os principais destaques aqui de Cachoeiro e nós voltamos à vitória.